E já que o assunto ainda é eleições, o Disque Eleições 2024 foi instalado hoje, quarta-feira, aqui na cidade de Terezina. O serviço é gratuito e visa disponibilizar informações sobre o processo eleitoral para os candidatos, para os representantes de partidos políticos, para as federações, coligações e para o público em geral. O Disque Eleições oferece atendimento via telefone, whatsapp, presencial e videoconferência no balcão virtual, permitindo à população em geral relatar quaisquer desinformações espalhadas nas redes sociais envolvendo o processo eleitoral. O serviço foi lançado em solenidade na sede do Tribunal Regional Eleitoral em Terezina e se torna uma ferramenta complementar aos canais de denúncia já existentes. Temos cinco canais aqui de comunicação do eleitor com o TRE. Nós temos o Pardal, que é um aplicativo com relação à propaganda eleitoral. Nós temos hoje o Disque Eleição, temos a ouvidoria e temos presencialmente, cada eleitor pode procurar o promotor da sua cidade. E hoje, como disse aqui, é o lançamento do Disque Eleições, que é mais amplo, que vai receber inclusive aquelas denúncias sobre deepfake, fake news, do TSE, através do número 1491, que vai ligar diretamente ao TSE em Brasília. O atendimento será feito nos dias úteis, de 8h às 18h, e na véspera e dia da eleição, de 7h às 19h, no primeiro e segundo turno, se houver, pelo telefone 0800 237-1000, no e-mail disqueeleições.pi.jus.br, ou ainda presencialmente no TRE até o dia 30 de outubro. Nesta quarta-feira, a Polícia Federal realizou uma operação de combate a um esquema fraudulento de transmissão de domicílio eleitoral para o município de Elesbão Veloso, no sul do Piauí, mediante a apresentação de comprovantes de residência ideologicamente falsificados. Um candidato a vereador é o principal alvo da investigação. O presidente afirma que o TRE também está de olho nesse tipo de fraude. O Tribunal Eleitoral está recebendo muitos recursos sobre transferências irreguladas em todo o estado do Piauí, sobretudo em algumas cidades. Mas, assim, a Polícia Federal está investigando as transferências ilegais. É um crime eleitoral. Será apurado pela Polícia Federal. Depois será remetido o inquérito policial para a sede da zona, no caso de Elesbão Veloso, ou qualquer outro município. E, como as eleições são municipais, o processo começa lá na zona eleitoral, em cada município.